Mas eu ainda prefiro meus forrós do Nordeste que baile funk. Já chegou os baile funk aqui, já? Quem já foi num baile funk, dá um grito aí. Sete pessoas. Sete pessoas. Olha, o resto, graças a Deus, vocês nunca foram. Pra quem nunca foi, vou explicar. É um ambiente sem futuro. É só música de putaria. As bundas, as negras chegam dando bunda na sua cara, prequitada. Fica o cara com o drone dando prequitada na sua cara. Às vezes a mulher tá menstruada, ela vem sem calcinha, dá na sua cara. Você fica parecendo o Coringa, tá ligado? Uma puta falta de modos, entendeu? Eu prefiro o forró, cara. Porque o forró você vai, você dança com as pessoas agarradinhas aqui no forró, você dança, é gostoso dançar agarradinho. Entendeu? Você vem, chama, dá-lhe aqui, dá uma datulografada aqui embaixo, sente o cheiro em cima, entendeu? Conferida. As músicas do forró é bonita, tem poesia, tem letra, sabe? Porque a música do forró tem poesia, é gostoso você dançar escutando. Agora ficou bom, agora tá bonito, chegou o Chico Rô lá no forró do Zé Prequito. Olha aí. Tem letra, entendeu? É diferente. Funk não, é só putaria. As mulheres não dançam com você, elas dançam em cima da mesa. Tem as porra de uma luz lá, que a pessoa tá na sua frente. Você só falta ficar doida. A pessoa tá aqui. Você diz, vamos dançar, a luz pisca, ela aparece aqui. Vamos dançar, pisca e vai sumindo. Vai pra casa do caralho, ninguém vê mais essa mulher. E outra coisa, lá as mulheres do baile funk, por exemplo, boy, tu é casado? Aqui, por favor. Imagina que você, qual é o seu nome? Ah, você imagina que você sou eu no baile funk. Entendeu? As meninas do baile funk, olha a ousadia, você nunca foi no baile funk, né? Bom que você vai ficar preparado. As meninas do baile funk, elas não esperam você chegar nelas não, elas chegam em você. Imagina que tu tá aqui no baile funk, tu é eu, tá? do baile funk, tuf, 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 tuf. Porra, eu sou um viado do caralho, hein? Jeito de baitola da porra, acabando comigo. E as meninas chegam lá na ousadia, entendeu? Ela chega assim, olhando no olho do cara assim, chega no cara assim, como é teu nome mesmo? Ela chega no cara assim e fala assim, Oi, Alisson, tudo bem? Olha o carro do leito. É ruim, Alisson? É ruim? Então ela chega assim. Não, não, ninguém espera isso, não. Bicho da rola grande da porra, pode ser. Tô brincando, mas você gostou? É desagradável, né? Imagina eu, falei, eu acho que porra é isso, não, eu gostei de você. Eu digo, mas pela rola? Ela disse, é assim, aqui é assim. Eu digo, porra, como é seu nome, pelo menos, né? Ela falou Zefinha. Eu digo, porra, uma Zefinha com menos de 60 anos de idade? Ela disse, é, mas ela toda malandrona, sabe essas malandronas de quebrada assim, de quebrada, toda malandrona, porque os três risquinhos que os cabos têm aqui, ela tinha na xereca, sabe? Perigosíssimo. Pode me chamar de Zefinha, vida louca. Eu digo, eita porra. Ela disse, é, comigo é assim. Quer beber? Eu digo, eu preciso, depois disso, né? Ela disse, o que você quer beber? Eu digo, o que você tiver. Aí comecei a beber whisky, cerveja, dread, dolly, corote, o que dava, eu tava tomando. Aí ela disse, vamos pra sua casa, eu bebo. Eu digo, se eu soubesse onde era, eles botam no Waze, eu digo, eu boto no Waze, no atual, em quem você quiser, meu filho. Pelo menos nós vamos fazer amor, né? E eu bebo mentindo, digo, loucamente. Vamos dar quantas? Eu digo, 32. Vou botar no seu cérebro, nem rola pra isso eu tenho. E eu mentindo com ela, botei dentro do carro, botei e fui lá pra casa. Só que aí acontece um negócio, quando você mistura a bebida, você não sabe o que você tá fazendo, não. Porque era eu indo pra casa, o sol nascendo, a cachaça passando, eu olhando pra Zefinha e me arrependendo muito. Zefinha era só o rascunho. Sabe, eu acho que tava na maquete, eu disse, tá esperando fazer lá, do jeito que ficar, tá bom. Era ruim demais, rapaz. No claro, não dava, não. Comprei na planta, Zefinha. Eu andando aqui com ela, e eu falei, Zefinha, vai ser só três, viu? E quanto mais andava, mais ficava ruim. E eu dizendo, duas. Rezar pro pau subir, viu? Eu olhando pra ela, você tá olhando demais pra mim, quer me perguntar alguma coisa? Eu falei, eu posso? Eu disse, pode. Eu digo, não vou nem pensar duas vezes. Encostei o carro, olhei de novo pra ela, passei um dedo no zóio pra ver se era aquilo mesmo. Aí eu perguntei pra ela, Zefinha, seus pais são primos? só metade do povo sabe o que que acontece, ó. É um rebanho de jeito, não vamos pro céu, né? Rapaz, eu sei que eu cheguei com o Zefinha lá em casa. Rapaz, eu desci com essa mulher aqui embaixo, subi lá pro apartamento aqui, o pessoal olhando aqui, vão achar que eu achei um ET no meio da rua aqui, ó. Tá a NASA 10 horas da manhã batendo na minha porta, que putaria é essa? Eu fiz igual naquele programa do Datena, tirei a blusa aqui, ó, botei na cabeça dela, fechei pra ninguém ver. Eu digo, vem, vem, é, pra você não pegar uma friagem, vem, 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 vem. Aí, botei ela lá dentro de casa, rapaz, ó, eu vou ser sincero, eu não tenho nada na vida, mas meu sofá, respeito meu sofá, eu comprei 24 vezes, já tá na trigésima prestação, pagando. O cara falou, não tá pago, eu digo, não, eu quero pagar, porque ele merece. Meu sofá é muito foda, ela vai, tira a sandália, pula com os pés preto em cima do meu sofá. Branco, eu digo, ei! Respeita meu sofá, rapaz. Deita aí no chão, aí, ó, faz um yoga aí pra cachaça sarar, aí, ó. Não, eu quero ficar aqui. Eu digo, aí não. Ela disse, não, vamos transar aqui. Eu digo, aí não, rapaz. Respeita meu sofá, vamos lá pra cama, King Size, um mexe, o outro não se mexe. Ela disse, não, eu quero transar aqui. Eu digo, aí não, pô, aí não. Ela disse, não, vamos transar aqui. Eu digo, aí não. Ela foi, tirou a roupa toda suada, pregueta em cima do meu sofá. Ô, desespero do caralho que dava. Eu digo, ô, me sai daí. Ela disse, que nordestino é você? Aí, não é nem por mim, sabe? Eu tenho uma nação pra representar, sabe? Os arrombados desses, eu digo, eu sou a lenda. É por minha causa, entendeu? Porque eu tenho que abrir os caminhos. Eu digo, ah, é? Ela disse, é. Eu digo, então, vá molando o pregueta aí. Eu vou ali buscar proteção. Ela falou, é, é, muito importante proteção. Eu digo, vou lá. Aí, fui lá no quarto. Peguei uma coberta, cobri o sofá. E ela, cadê a camisinha? Eu digo, não, camisinha que se foda. Eu tô preocupado é com o sofá aí, ó. Você não tem medo de pegar uma doença, não? Eu digo, se eu pegar, eu tomo um tretex, dois caldos de cana, eu tô zero no outro dia. E você não tem medo de morrer, não? Eu digo, quem não morre, não vê Deus. Fique tranquilo. Se eu engravidar, eu cuide três minutos, eu mais não cuide desse sofá aí, ó. Se não, eu vou fazer, vale a pena. Eu falei, ah, é? Eu disse, por quê? Ela disse, fazer um negócio bom com você. Eu digo, é? Eu disse, é. O que é que é? Eu disse, ó, você já fez uma posição sexual? Eu disse, qual? Essa é uma novidade aí. Posso fazer? Eu digo, não envolvendo o dedo no cu. Qualquer paixão me diverte. Aí ela disse, eu vou fazer com você o calango elétrico. Que porra eu mexer com a eletricidade aí, rapaz? Tu é doido? Eletricidade e fio terra tá do lado ali, ó. Do lado. Deixei eu morrer no choque. Se não, deita que for fazer, vale a pena. Eu digo, vai, vou. Aí eu deitei. Não sei, alguém já fez o calango elétrico aqui? Eu não sei se já fez. Você, mulher, quer treinar isso aí hoje, ó. É maravilhoso. Eu fiquei deitado, essas refinhas pulando aqui em cima, pulando, pulando, sarrando, pulando, pulando. Com aquelas canetinhas de choque da 25 de março, só dando na minha canela. E eu fazendo assim, ó. Sabe quando você dá uma mijada naquele trimelique? Aí você fica assim, ó. Eita, porra, negócio bom do caralho. Ela fazendo. Se quiser fazer isso em casa, descasca, sabe? O fio do ventilador. Dá na canela do marido. É a mesma coisa. Fica lindo. É gostoso de sua porra, aquela trimeliquinha. Você só, eita, negócio bom do caralho. Eu digo, porra, vou ser romanticão com o Zefinha, que ela tá merecendo. Ela pulando, eu dei uma travada nela aqui, ó. Tum! Travei ela. Digo, vou ser romanticão. Aí eu botei o dedo bem na cara dela, assim, ó, pra ser romântico. Bem no olho, assim. Bem no olho. Era difícil acertar que ela era zarolha. Eu metia assim, pra garantir, entendeu? Falei, Zefinha! Assim eu me apaixono. Ela deu um tapa na minha cara e falou assim, Cala a boca e fode, porra, que é corintia. Ó as ideias do caralho. Muita putareia, viu?